Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas, seja bem-vinda ao canal Empanada com Açaí. E eu venho aqui fazer um convite pra você, querido jovem que quer vir morar ou conhecer a Argentina, tá bom? Porque eu trago todas as minhas experiências, as boas, as más, o que você tem que fazer na Argentina, o que você não tem que fazer na Argentina, coisas que você vai precisar muito para sobreviver aqui nessa cidade maluca, porque é uma cidade maluca, linda, maravilhosa, mas bem maluca, diferente de tudo que a gente já conhece na nossa vida, né? Como o Brazuca, porque a cultura é completamente diferente. Então eu faço esse convite pra você, venha ver meus vídeos, comenta nos vídeos o que você acha, coisas que você quer saber, curiosidades que você tem vontade de conhecer também, tá? E eu mando um beijo enorme e a gente se vê nos meus vídeos.